Tá filmando! Fílma-lo! Bárbara! Bárbara! Bárbara Stryson! A Bárbara! Bárbara! Olha Bárbara! Barbra Stryson! Barbra Stryson! Aí, gurias, vamos para a América do Curitiba, Lucas e Felipe. Eu vou para cá. Barbies Rison. Barbies Rison. Estão me escutando. Vamos terminar esse copo. Barbies Rison. Está bem legal, não? Dá para pausar? Como é que pausa? Ah, pausa aí, pausa aí.